o planejamento estratégico, tá? Muitos empreendedores, hoje pequenos e médios empreendedores, eles estão realizando o planejamento estratégico, porque eles querem um objetivo a curto, médio ou longo prazo. Eles têm um objetivo, tá? E para que eles possam alcançar esse objetivo, é preciso que exista um plano, é preciso que exista uma estratégia. E é muito interessante que a partir desse momento, se você ainda não utiliza, a partir desse momento para frente, você sempre seja um empreendedor estratégico. Sempre utilize das ferramentas que eu vou te mostrar, sempre utilize de um plano para conseguir seus objetivos. Seja um pequeno objetivo até o grande objetivo, o objetivo principal da tua empresa, tá? Porque quando tu tem um plano estratégico, tu tem um embasamento, tu tem um caminho para seguir. E quando aquele caminho não dá certo, tu já está preparado para ir por outro caminho, porque tu já está acompanhando e tu sabe que houve um problema e tu já muda a tua estratégia, tá bom? Então, a partir desse momento, seja um empreendedor estratégico. Nunca mais deixe de utilizar as ferramentas que eu vou te mostrar aqui, tá? Nunca mais deixe de fazer um plano estratégico do negócio. Primeiro, você precisa fazer algumas perguntas, tá? Onde você está? Onde o seu negócio está? Para onde você quer ir? Como você quer chegar lá? Esse não é o principal, mas são perguntas importantes que você deve fazer, deve fazer em relação ao seu negócio, para que as respostas sejam o início do teu plano estratégico. Essa questão é muito do macro, tá? Essas três perguntas é do macro, é do objetivo a longo prazo. Então, você está hoje no ponto A, para onde você quer ir e como você quer chegar lá, tá bom? Então, é muito a longo prazo, os resultados a longo prazo. Dentro do plano estratégico, a gente pode utilizar planos a curto prazo, é aquele objetivo que vai levar alguns meses ou vai levar alguns dias para obter, aquele a médio prazo que vai levar alguns meses, talvez anos, e aquele a longo prazo que tem a ver muito com o branding, tá? Com a tua marca, com a forma que os clientes vêm em tua marca. Então, é muito a longo prazo, questão de estabilização de mercado, tá bom? Existem algumas etapas que você deve seguir para realizar o seu planejamento estratégico, tá bom? Não adianta de nada. O que é que acontece muito hoje com os empreendedores, tá? Eles dizem, ó, eu quero aumentar meus clientes. E no outro dia vai lá e abre a loja e fica. Ixi, não consegui. Por quê? Porque é preciso que seja realizada uma análise do mercado, uma análise do teu terreno, do teu negócio como um todo. Quando a gente quer aumentar as vendas, quando a gente quer aumentar a carteira de clientes, quando você quer diminuir os custos, você precisa ter um embasamento para isso. Você precisa saber, olha, quando a gente vai estipular metas, a gente precisa fazer uma análise interna, tá? Por quê? Porque a gente, por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas em 30%, por exemplo. Mas a minha capacidade de fabril aguenta eu aumentar esses 30%? O meu estoque, ele aguenta? Ele tem produtos suficientes para isso? A minha entrega, o meu frete, a forma que eu entrego o produto, ela vai aguentar esse ritmo de entregas mais alta, com maior frequência? Então, tudo isso é importante você analisar, tá? A primeira etapa de um planejamento é você fazer uma análise interna, saber qual a minha meta. A primeira é a minha meta. Qual é a minha meta? Pronto, tá aqui. A base do teu planejamento vai ser a tua meta, teu objetivo principal, tá bom? Então, vai ser em cima dela que a gente vai realizar todo esse trabalho, tá bom? Então, você tem uma meta, então você vai analisar o seu negócio e as limitações do seu negócio. Porque a gente pode ter um plano de crescimento, tá? E por isso, os negócios, eles podem ter limitações, tá bom? Todo negócio tem uma limitação. É um ponto que ele chegou, que ele passar para o próximo ponto, ele precisa de um plano, de uma estratégia para ele passar essa etapa. Então, ele deixa de ser um negócio limitado naquele aspecto, tá bom? Então, você precisa conhecer muito bem o seu terreno, seu negócio e colocar no papel. Quais são as limitações? Como é que está o teu estoque? Como é que está o teu produto? Como é que está a tua entrega? Como é que está o teu ritmo, o teu dia, para que tu possa aguentar essa mudança de ritmo dentro do teu negócio, tá bom? Uma ferramenta muito importante que você deve analisar é a análise SWOT, tá? Ela é uma matriz, eu vou te mostrar mais à frente nas ferramentas, mas ela é uma matriz onde você pode fazer análise de mercado, de forma interna e de forma externa. Essa ferramenta, ela é primordial para o planejamento estratégico, tá? Porque tu vai ter uma visão das forças e fraquezas do teu negócio, que é um ambiente interno, que é a análise interna do teu negócio. E tu vai fazer análise de oportunidades e ameaças, que você vai olhar para o mercado, vai olhar para os teus concorrentes e começar a ver o que é que está acontecendo. Quais são as oportunidades que eu tenho no meu mercado? Quais são as ameaças? Está entrando muito concorrente? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Está entrando muito concorrente, está entrando novos concorrentes. O fornecedor, por exemplo, se sua matéria-prima foi importada, o câmbio está subindo, está aumentando o valor. Então, isso é uma ameaça, porque há uma projeção de aumento. Se houver uma projeção de aumento, o meu fornecedor vai aumentar o preço. Quando ele aumenta o preço, eu tenho que aumentar o meu preço também. Terceiro, é traçar metas. A gente não pode ir para o caminho sem saber o que quer alcançar. A gente não pode seguir um caminho tendo uma barreira no final sem saber o que é que a gente vai conseguir lá depois. Não pode. Você não pode. Então, você precisa traçar metas. Você precisa ter uma meta bem estabelecida. O quarto é o monitoramento. Não adianta você traçar uma meta, colocar para rodar e não ficar monitorando-se, vendo o que está acontecendo. Dentro de um negócio, eu sei, a sua rotina é muito corrida. São muitas atividades durante o dia, mas você tem que monitorar as suas atividades. Saber se você está sendo produtiva. Você já parou alguma vez para pensar que você passa o dia trabalhando, quando chega no final do dia, você tipo, poxa, cadê o resultado? Sabe o que é? Porque você não monitorou. Você não viu que às 10 horas da manhã, uma estratégia que você estava utilizando, ela parou de funcionar. Ela não deu certo. O perfil do teu cliente não ia funcionar naquela estratégia. E como você não monitorou, ela passou o dia rodando, passou o dia te consumindo tempo, consumindo valores, custos. E você não monitorou. Você não viu porque você não monitorou. E o quinto são ajustes e avaliações. No decorrer do nosso plano, a gente pode fazer ajustes, a gente pode fazer mudanças. Justamente por isso, quando a gente monitora, a gente identifica. Quando a gente identifica, a gente pode fazer mudanças ou pode fazer melhorias dentro desse processo. Então, basta avaliar a sua avaliação para saber se o momento é de cortar, é de melhorar ou de parar e recomeçar. Tá bom? Tudo é o momento certo. Porque o mercado, ele muda muito, o comportamento do cliente, ele muda também. Então, pode acontecer de você ter que parar a sua estratégia e recomeçar utilizando a nova ferramenta ou a nova abordagem. Porque teu cliente pode mudar o comportamento, teu concorrente pode começar uma ação que vai interferir no teu plano. Então, é muito importante isso. Só um exemplo de qual é a importância do acompanhamento de um plano estratégico, que você acompanhar. Talvez você esteja achando isso tudo muito complexo, mas é básico, tá? Isso é muito básico. As ferramentas que eu vou te ensinar é básico. Você colocar o plano de ação em ação é básico também. Basta você parar, sentar, estudar, assistir essas aulas, rever essas aulas, utilizar as ferramentas que eu vou te colocar. Você começar a colocar no papel, caneta e papel, você consegue montar o seu plano estratégico. Por exemplo, eu quero aumentar, o plano estratégico é aumentar a participação do mercado da minha empresa, o Markshare. Então, para isso, você vai utilizar uma estratégia X através de análises. Então, esse simples gráfico aqui, a gente consegue visualizar que a gente começou a estratégia, começou o plano. Ele foi, caiu, subiu, caiu, subiu. Teve uma hora que o empreendedor parou de acompanhar. Então, quando ele parou de acompanhar, a estratégia caiu e não voltou mais para o eixo, não voltou mais para o caminho. Porque não tinha ninguém para pegar na mão, pegar a estratégia e botar no caminho de volta. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vê que quando houve um acompanhamento, a estratégia caiu, saiu do caminho, voltou. Ela caiu de novo, só que ela se reergueu. Talvez porque ela foi reinventada, talvez porque ela foi alterada, modificada de alguma forma. Que ela voltou, subiu, ó. Um exemplo bem prático disso, quando cai e sobe, quando a estratégia está indo, está indo, está indo. E por algum motivo, uma mudança de algo no mercado, por exemplo, a estratégia não está mais funcionando. E quando você acompanhou, analisou, viu os resultados, viu as métricas, viu os indicadores, viu e visualizou. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Obrigado.